Olá a todos, eu sou a Tatiana Henrique, eu sou 27 anos e eu sou do Brasil. Eu vivo no risco para a doença de Huntington, eu sou psicóloga e eu trabalho na Associação de Huntington. Meu pai faleceu com 45 anos em um acidente de trabalho, deixando a mim com 6 meses e meu irmão com 6 anos. Então tudo que eu sei sobre ele vem dos relatos da minha mãe e dos outros familiares. E eu sempre cresci escutando que na família do meu pai tinha uma doença, uma doença familiar, chamada popularmente de nervoso. E eu lembro, tenho várias memórias de quando, algumas vezes que eu ia visitar a família do meu pai e via os meus tios de uma forma diferente, eu não entendi porque eles eram assim. E quando eu perguntava à minha mãe por que ele é assim, por que ele se movimenta tanto, ela dizia que ele tinha nervoso. Então eu passei muitos anos sem saber o que era essa doença, o que era, o que acontecia na família do meu pai. Sabia que era uma doença familiar, mas não entendia direito como era a transmissão, o que é que acontecia. E quando eu tinha por volta dos 16 anos, eu lembro que assistindo a série Doutor House, eu vi que uma das personagens tinha uns sintomas muito parecidos com o da família do meu pai, dessas visitas e de todos esses relatos. E eu anotei o nome, Huntington, mesmo sem saber escrever direito, não sabia nem pronunciar. E pesquisei na internet, eu vi que poderia ser, que parecia com aquilo. E um tempo depois, o meu tio começou a apresentar os sintomas de uma forma mais forte, fez o exame, o teste genético, confirmou que era a doença de Huntington. E mais um tempo depois, alguns anos, eu comecei a estudar psicologia e comecei a querer entender mais como que a psicologia poderia entender e trabalhar com as famílias afetadas com a doença de Huntington. E decidi estudar, pesquisar sobre a doença. Conheci a BH, Associação Brasil Huntington, me voluntariei para trabalhar na causa. E em 2018, tive a oportunidade de participar de um evento da HBO aqui na América Latina, lá na Colômbia, que reuniu os jovens da América Latina envolvidos com o Huntington. E lá, junto com o grupo de brasileiros que foi para o evento, decidimos criar no Brasil um braço da BH, um ramo dentro da BH, voltado para os jovens, que é a BH Jovem. E ao longo de todos esses anos, a gente tem trabalhado junto da causa de Huntington no Brasil e agora também com a HBO nesse programa de embaixadores, com outros jovens de famílias com Huntington do mundo, de vários lugares do mundo. E o meu desejo é que a gente continue levando mais informações, dando visibilidade para as famílias com Huntington, para que elas tenham as suas necessidades vistas, ouvidas e reconhecidas, para mostrar que nós existimos, que nós resistimos e que a minha história de tantos anos de desconhecimento sem saber o que acontecia na minha família, para que essa história não se repita, para que as pessoas conheçam mais, que tenham mais visibilidade sobre a doença de Huntington. E é isso, gente. Obrigada por ter escutado a minha história e em qualquer momento a gente volta por aqui novamente, tá bom? Para compartilhar mais. É isso. Beijo. Tchau. Obrigada. Transcrição e Legendas Pedro Negri